Mano, pega a genética desse cara, cê é louco, velho! Pelo amor de Deus, mano! Ó, barbona fechadona, top demais, mano! E um monte de pelo aí, tá até usando os bagulho pra hidratar mais, mano! Os pelo do corpo! Cê é louco, mano! O Newton e Ramos tem, mano, tanto pelo assim!